Oi, tudo bem? Meus caras de Smith. O filme passando em corujão é Urbano Carros. Esse é um filme de drama policial. É um filme de 2015. Um adolescente rebelde, cheio de confiança, se envolve num acidente de carro que vai parar num centro de correção juvenil. O filme estreou no Festival de Cinema em Los Angeles em 13 de junho de 2015. O nome original do filme em inglês é Steelers, Steelers, é o nome do filme em inglês. Se você gostou da notícia, da informação, inscreva-se no canal e até a próxima TV Fã, Fã e Filmes Série. Tchau! E aí, irmão, ô, irmão, cadê o controle da televisão? Não, tô procurando. Não tô achando. Controla pela televisão. Não. Pela televisão, muda de canal. Não, peraí, tá atindo o meu sopa. Tá assistindo, controlando. Não, não tá. Controla pela televisão. Não, não. Tem certeza? Tem certeza que você não fala? Não sei. Eu quero controlar. Não sei. Vou filtrar a televisão. Irmão, tem certeza que você não pegou o meu controle? Sim, fui eu. Sabia. Você tinha pegado o controle. Por quê? Por quê? Você me atrapalhou a assistir o filme na semana passada. Só por isso, então. Ô, você me devolve o controle, viu? Oi, amor. Ouve. Vou chamar meu irmão, o Seno, pra nós assistir um filme na TV. Vou chamar meu irmão, o Seno, pra nós assistir um filme hoje à noite, na TV. Estou te convidando. E chama a sua namorada. Vai junto também, com você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser... Um filme de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, vai ser um filme de comédia. Hum. A minha namorada que não gosta. Ela não gosta de terror, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é o C, não, né? Hum. Hum. É o C. Quem gosta? De filme de terror. Hum. Mas... Deixa eu assistir um filme de terror depois. Hum. Vou tomar uma cara, né, irmão? Filminho hoje à noite. Determedinho. É isso. Talvez um filme de terror. Foi amor, eu chamei o Seno. Ele chamou a namorada dele. Nós. Vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né, amor? Não? Vai dar... Não? Vai pensar? Não. Então, tá. Eu queria tanto... Beijar hoje. Então, tá. Você vai pensar, então. Tá. Então, pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então, tá até a noite, então. Filma de comédia. Tchau, amor. Beijos. E aí, irmão. Irmão. Oi. Seu de novo. Eu dormi no senhora. Dormi no senhora de novo. Eu dormi no senhora de novo. Pô. Pô. O fácil de ter dormido no cinema foi bom demais. O meu foi pipoca também. Eu tava aí demais. Eu tinha sua pipoca também no meu WhatsApp. Ah, mas... Eu tinha até pipoca com o colega, com o menino que tá na frente. Que eu nem conhecia. Todo mundo comia sua pipoca. Não sei se eu tava dormindo. Ué. Ah, só não tomei essa boralhada. Não é por isso que... Quando eu acordei o mesmo, o porco tinha acabado. Tinha tomado tudo, né? Pô. Tem pacos no cinema. Tem pacos no cinema. Tem pacos no trabalho, né? Tem pacos no cinema. O que mostra o novo poder? O que pode isso? Nossa. A esposa desceu. Tá demorando demais. E aí É Obrigado.